em Manaus. Entrevista. Muito bem, sete horas vinte e quatro minutos e eu vou conversar com a figura muito querida na cidade de Sorocaba, na onde ele atuou e atua, sempre deixou uma marca importante. Nós vivemos tempos sombrios na Santa Casa de Misericórdia. Muitas pessoas eh ficaram eh imóveis durante muito tempo eh e outras eh dando cobertura para que um caos, um desmontamento acontecesse na Santa Casa de Misericórdia. Aí surge o padre Flávio que nos faz lembrar o tempo do doutor Estilitano, o doutor Walter Leme dos Santos, figuras muito importantes pra Santa Casa de Misericórdia e a Santa Casa vem ganhando através da credibilidade do padre Flávio, doações, emendas parlamentares, seja em nível municipal, também eh em nível estadual, eh e é uma alegria falar com o senhor, padre Flávio, bom dia, obrigado pela pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Sempre muito curto, sempre muito corrido de de uma agenda tomada de compromissos, mas a gente fica feliz com o que está acontecendo na Santa Casa, padre Flávio, um bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia, Rosana, todos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, também pela rádio, a nossa jovem pãs Sorocaba e é bom estarmos aqui para partilharnos juntos alguns pontos da da Santa Casa de Sorocaba e do nosso hospital, Kiko, hospital do câncer, divina misericórdia. Padre Flávio, o senhor encontrou, na verdade, eh eh uma terra muito complicada, né? Quando assumiu a Santa Casa, eh e não dá pra dizer que é só eh construção, né? A gente vê na Santa Casa um processo de humanização, eh de um trabalho muito bem feito na área de recursos humanos, eh então não é só, né? Quer dizer, é a sua credibilidade, a seriedade com que a Santa Casa eh vem já eh eh colocando inclusive piso da 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 enfermagem, quer dizer, assumindo compromissos com a com a cidade. A criação do Hospital da Divina Misericórdia, o senhor acabou conseguindo pra cidade através de apoio de muitas pessoas, especial deputada da Maria Lúcia, que foi quase vinte e quatro milhões, vinte e cinco milhões no governo do Rodrigo Garcia, no término quase daquela gestão Dória, Rodrigo Garcia, né? Eh tornando o Hospital da Divina Misericórdia uma realidade mais forte e tudo isso acontecendo. Na segunda feira, o senhor teve contato com quatro deputados, eh deputado Carlos César, deputado Danilo Balas, deputada Maria Lúcia e o deputado Rodrigo Moraes, que vieram falar sobre repasses, o que que ficou acordado, o que que aconteceu, qual o motivo dessa visita e da união desses deputados pra trazer recursos pra Santa Casa? Bem, Kiko, primeiramente, também o quero aqui mencionar, o deputado Vitão do Cachorrão era pra estar presente, de última hora ainda não pode estar conosco porque a mãezinha dele tá com um problema sério de saúde, precisou interná-la e mas ele estava ali dando todo o apoio com o centro. Perfeito. Então, são cinco deputados estaduais, nós temos em termos de região, Kiko, eh Sorocaba com essa última votação, ela é a maior bancada de número de deputados estaduais depois da capital. Poxa, né? Nós estamos com uma bancada estadual bem significativa, são cinco deputados aqui eh da nossa região, portanto, uma força muito grande. O deputado Danilo Balas, ele que teve a iniciativa, quero aqui parabenizá-lo em primeiro lugar por esse ato eh de solidariedade, de preocupação com a saúde pública e ele convidando os seus pares, foram segunda-feira na Santa Casa para oferecer ajuda no sentido de duas formas. Primeiro dizer que Santa Casa não se sinta nunca desamparada, que os deputados estaduais estão juntos. Então, eh emocionalmente isso eh pra nós que estamos dia a dia no hospital é muito importante. O segundo ponto é que eles têm agora as emendas voluntárias, né? Nós temos as emendas impositivas e as voluntárias. As impositivas é aquela própria da natureza de cada eh deputado por lei. Se o governador não pagar, gera improbidade. E temos também essas outras que são as voluntárias. Então, eh cada um deles eh vai tentar enviar aproximadamente quatrocentos mil, totalizando dois milhões pra que com isso nós possamos eh fazer novos procedimentos no hospital, uma melhor adequação da saúde, né? E também se colocaram à disposição pra poderem ajudar mais a Santa casa, eu pude partilhar com eles as nossas necessidades. Então foi foi um gesto muito querido também lá do o caríssimo deputado Rogério. Sim. Que é desculpe Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo que é de Itu, né? Eh uma pessoa também tão dedicada, a nossa caríssima deputada Maria Lúcia, nosso amigo Carlos César. Então foi um momento muito importante, o Vitão também liga toda semana. Eh então Kiko, é uma é uma demonstração dos deputados, porque tu não fala muito que política é tempo de eleição, isso não é verdade. Perfeito. Eu vejo o quanto Kiko, eles são preocupados, é o ano inteiro, é constante, quando a gente liga, todos eles atendem, então acho que é um gesto assim, eh fantástico e histórico, né? Sim. Cinco deputados abraçando a causa do hospital. Eh padre Flávio, eh neste mês, assim, até o senhor no acho que no ano passado nós conversávamos e o senhor dizia da importância eh da possibilidade que a Santa Casa tinha em realizar exames de mamografia e aquilo não tava acontecendo, não vinha repasse, eh e era um pecado porque a Santa Casa tinha estrutura pra fazer. Aí nasce de fato o hospital da Divina Misericórdia e nesse mês que é o mês do outubro rosa eh a Santa Casa eh foi contratada, né? Eh através até da própria sugestão da própria Santa Casa e do Hospital da Divina Misericórdia, desse conjunto hospitalar que nós temos junto aí a Santa Casa eh o senhor viabilizou eh o mutirão eh de mamografia. Qual é a quantidade desse mutirão? Eh como é que está acontecendo, né? Já estamos aqui no no meio do mês de outubro e a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta página importante e feliz que nós estamos tendo desse mutirão de mamografia no Hospital da Divina Misericórdia. Olha Kiko, primeiramente foi uma grande vitória, você lembrou bem, desde que eu assumi a Santa Casa, a a grande angústia que eu tinha é que quando nós tínhamos um caso de suspeição de câncer, esse termo a gente usa a o próprio termo, o diz, quer dizer suspeita, então a pessoa fazia, não é fazer uma uma mamografia, aparecia ali na imagem uma suspeita de um possível nódulo maligno, ela então era encaminhada pra unidade básica que levava três, quatro meses, aí passava na unidade básica, lá não é próprio isso da unidade básica, foi uma brinca que a gente sempre travou, aí mandava pra policlínica, ficava meses, aí quando ia na policlínica, ficava na fila das biópsias, da prefeitura, então o fluxo que a gente discutiu aí várias vezes, eu quero agradecer porque o doutor Cláudio, que é o atual secretário de saúde, foi o primeiro secretário, mas não estou exigindo os outros, que quebrou esse ciclo, porque todos eu pedi, mas esse quebrou e permitiu que a Santa Casa fizesse a gestão, então hoje o que acontece, já faz acho que aí uns seis, sete meses, qualquer tipo de suspeição de câncer, a própria Santa Casa faz a biópsia e insere na rede de Itamargo, eu que conseguimos quebrar essa burocracia, esse saudosismo dos anos oitenta e noventa, uma visão romântica de unidade básica de saúde, que é porta de entrada, que tem que mandar tudo pra lá, quero agradecer o secretário municipal de saúde, porque foi o primeiro que permitiu que eu quebrasse esse esquema burocrático, então hoje Kiko, não só pra mama, mas colonoscopia, endoscopia, apareceu suspeição, fazemos a biópsia, deu positivo, não tem que mandar pra policlínica, pra unidade básica. Que maravilha, pai. Nós mesmos, exato, é uma conquista. Que maravilha isso, hein? Nós mesmos inserimos a na rede de Itamargo. E aí tá a qualidade desse mutirão. É uma verba do governo do estado de São Paulo, que veio para o fundo municipal, carimbado para fazer mamografia e eu quero agradecer o prefeito Rodrigo Manga, porque o e o secretário Cláudio, porque nós somos prestador de serviço. Eles poderiam ter escolhido qualquer outra entidade de Sorocaba pra fazer o mutirão. Eles escolheram exclusivamente a a Santa Casa. Então minha gratidão também, a confiança, a parceria do governo municipal com o hospital. Pois bem, são, nós temos, Kiko, uma uma fila aproximadamente de oito mil mulheres em Sorocaba esperando mama. Nós já fazemos quatrocentas, quinhentas mamas mês pelo contrato do POA, mas nós tínhamos essa demanda reprimida. Então, agora nós estamos fazendo esse grande mutirão, é de segunda a sábado, inclusive nos feriados, das sete da manhã às vinte e três horas. Começamos agora, Kiko, no dia dezoito. Agora, padre, só pra gente entender, como é que a pessoa chega na Santa Casa? Qual é a porta de entrada? Ela chega direto na Santa Casa, tem uma suspeita? Como é que funciona esse ciclo que o senhor quebrou, né? Que o governo municipal do prefeito Rodrigo Manga, através do próprio secretário Cláudio, é, é, como é que a pessoa faz? Eu, eu, eu tenho, eu passo a mão no seio, a mulher e sente que tem um nodo, ela vai direto na Santa Casa? Como é que é a porta de entrada? Explica pra gente. Sim, a porta de entrada para fazer a mama continua sendo a unidade básica. Perfeito. Quando eu falei de não mais a UBS, a unidade básica, tô falando nos casos de suspeita de câncer, porque o câncer tem pressa, Kiko. Sim. O que a gente quebrou foi a mulher que tem uma suspeita, né? Ela fez uma mama e a gente agora, o próprio hospital agiliza o processo. Agora a porta de entrada é a unidade básica, onde as mulheres vão e elas entram nessa fila. Nós começamos dia de aí o, aí o médico, aí o médico tem uma suspeita na unidade básica e ela faz uma reclamação, tem um, e o médico aí encaminha pra Santa Casa, é isso? Exato, mas esse exame, a maior parte delas não é porque ela tem algum nodo, é porque faz parte da saúde da mulher. Perfeito. Principalmente depois dos quarenta anos, ela tem que fazer. Rotina. Rotina. O seu exame de mama. Perfeito. É rotina, exame de rotina, como nós homens fazemos, pelo menos nós, acredito que você também faz. Sim, claro que sim. Os nossos exame próprios de endoscopia, de colono, enfim, de uro. De próstata. De próstata, exato. Perfeito. É prevenção. A gente tem que adquirir essa cultura no Brasil. Então, Kiko, nós tínhamos oito mil na fila, nós vamos ver a cem por cento a demanda reprimida, tá? Perfeito. Mas lógico que sempre vai existir uma demanda, porque todo mundo vai sempre fazer o seu exame, eh, a cada, uma vez por ano. Perfeito. Mas o importante é, é, acabarmos com a demanda. Então, nós começamos dia dezoito de setembro, até agora foram feitas, foram feitas duas, dois mil exames de mamografia. Perfeito. E o legal que, que nesse contrato com a prefeitura, a gente colocou que se aparecer alguma suspeição, a gente já faz a biópsia também. Perfeito. Tá incluído o preço da biópsia. O ultrassom, eh, é feito com biópsia, né? Pra gente ver se é malíquina ou não. Se for malíquina, a gente já insere na região do camargo, pra que o quanto antes de iniciar o tratamento, quer na Santa Casa, quer no conjunto hospitalar. Então, vai até dezembro, é de, eh, estamos fazendo das sete da manhã até as vinte e três horas. É uma média de cento e trinta e cinco a cento e quarenta mulheres por dia. O senhor acredita, o senhor acredita que até o final do mês a gente possa atingir um, qual o número aproximado? Eu acredito, Kiko, que nessa, eh, nessa linha que nós estamos, eh, caminhando, a gente chegue aí a uns quatro mil, quatro mil e quinhentos exames de mama, porque a gente, como eu disse, tá fazendo quase, eh, cento e quarenta por dia. Então, é um número muito alto, eh, quer dizer, a, a gente acredita que até o final de novembro, a gente acaba zerando, eh, toda essa demanda reprimida. Obviamente, Kiko, que nessa cento e trinta e cinco, cento e quarenta por dia, nós temos uma falta de vinte mulheres por dia. Mas isso faz parte, isso acontece no hospital inteiro. Então, a gente tem que toda hora trabalhar com overbook, né? Perfeito. Vai fazer endoscopia, sempre dez por cento não aparecem, dá satisfação. Aí, quem não veio, ou porque esqueceu, ou por algum outro motivo, ela tem que voltar pra unidade básica e entrar na fila novamente, porque ela causou também, mesmo que não seja intencional, um dano àquela fila existente. Claro. Como a gente já tem essa expertise, então a gente tem, sempre trabalha com overbook, né? Que essa é uma média pra tudo, é de dez por cento que acaba não indo, eh, fazer os exames. Padre Flávio, eh, tem até um ouvinte aqui questionando, eh, o serviço de psiquiatria da Santa Casa continua existindo, existe alguma alteração nesse serviço, padre? Olha, Kiko, eh, quando foi no mês de junho, nós enviamos para o secretário municipal, o doutor Cláudio, o pedido, agora quando encerrarmos em dezembro, de nós suspendermos os nossos leitos de psiquiatria, são dezesseis leitos, porque nós temos que fazer uma reforma no prédio. Perfeito. Uma reforma de bombeiros. Perfeito. Nós estamos cortando definitivamente a psiquiatria da Santa Casa? Não, já tivemos reunião no Conselho Municipal de Saúde, tivemos uma audiência pública com a vereadoriária, a vereadora Fernanda, onde estavam lá todas as organizações e a Santa Casa se colocou à disposição nesse intervalo de tempo de alugar uma casa e atendermos a mesma equipe da Santa Casa. Perfeito. Não é outra equipe. Perfeito. Lógico que a lei preconiza em dois mil e doze, quando houve o processo de desospitalização, né? Sim. O fim dos dos sanatórios, hospitais psiquiátricos. Perfeito. Né? Que era uma prisão perpétua. Sim. Eles colocaram esses leitos, como leitos clínicos dentro de hospitais gerais. Então, nós estamos vivendo um momento de reflexão do Conselho Municipal de Saúde, do Secretário Municipal, da Câmara de Vereadores, se eles vão arranjar um outro hospital geral pra colocar esses leitos. Perfeito. temporariamente, ou eles vão permitir que a Santa Casa aloque. Agora, eu não posso, porque como eu disse em audiência pública, o local onde eles estão, eles correm risco de morrerem por causa de incêndio. Nós pegamos um hospital que não tinha AVCB. Então, as reformas da Santa Casa, elas não são somente reformas de embelezamento, que é uma coisa bem importante, né? Que não quer estar num quarto bonito, arrumadinho, pintado, um banheiro decente e assim por diante. Mas também é uma estrutura de hidráulica elétrica, que é muito caro. Então, nós estamos com essa, essa, esse pedido encaminhado seis meses antes à Secretaria do Ministério da Saúde, por proteção aos pacientes. Perfeito. Não é porque a Santa Casa tá excluindo as pessoas com transtorno mental psiquiátrico. É porque nós estamos protegendo. Protegendo o quê? A saúde deles, o risco deles de estarem num lugar que corre risco de incêndio, porque todo o hospital tá passando por essa reforma. Se permitirem, repito, já foi falado em audiência pública, nós alugamos uma casa pra esses dezesseis leitos, mantemos a mesma equipe de psiquiatras e enfermagem da Santa Casa e atendemos com carinho. Se não aceitarem, vão ter que arranjar um outro hospital. Muito bem, padre Flávio. Quero agradecer muito a sua, a sua participação, a sua fala clara, transparente, cumprimentá-lo. Nós teremos agora aniversário da Santa Casa, né, padre Flávio? E hoje é o dia do médico. Então, quero cumprimentar todos os médicos. É dia de São Lucas hoje também, que é o padroeiro dos médicos? Hoje é dia de São Lucas, já celebrei isso agora às seis e meia. Hoje é dia de São Lucas, eu sei, frequentou tantos anos lá, sua casa era pertinho. Sim, próximo, padre Ricardo, durante muitos anos, é verdade. Eu lá do grupo de jovens, você ia lá, na São Lucas. Agora a gente não é mais jovem, né, padre Flávio? A gente não é mais jovem agora. Agora a gente é maduro. Maduro, que daqui a pouco chegaria aos sessenta, mas também a juventude de alma. É isso aí. Quero agradecer aí ao Jovem Pan, a entrevista, essa abertura pelos hospital, o carinho que a Jovem Pan sempre tem com, com o hospital, com os pacientes, com a equipe médica, enfermagem. Eu que agradeço em nome da Santa Casa. Padre Flávio, que dia que é o aniversário, quantos anos faz a Santa Casa? Eu quero tá nessa festa, viu? Opa, dia oito de dezembro, Kiko, nós vamos estar aí completando com a graça de Deus, né, o nosso aniversário histórico, é de duzentos e vinte anos do hospital, então, é um momento muito importante. Duzentos e vinte anos. É a instituição mais antiga de Sorocaba, né? É. Ela é um patrimônio. Patrimônio. Do povo Sorocaba. Ainda bem que senhor, ainda bem que senhor resgatou esse patrimônio, porque tava lamentável a situação da da Santa Casa, a gente é uma transformação, né? É, tá pra servir, Kiko, e também eu sou temporário, né? A hora que eu chegar o momento que eu cumpri a minha missão, porque é um chamado espiritual, é missionário, eu, cê sabe, eu não sou remunerado, eu estou ali em missão e eu estou temporariamente. Ah, e agradecer, né, padre Flávio, eu queria também agradecer alguém que dá esta possibilidade, confia, né, na na sua, na sua gestão, que é o Dom Júlio Acamine, que é o nosso arcebispo Dias Cezano, que que é um. Exatamente, então assim, a ele também. Todos os padres também são muitos padres. É, é o Niso, é Santa Casa. A igreja, a igreja católica tem um trabalho fantástico, realizado e ainda continua realizando aqui na cidade de Sorocaba, então fica a finalizar dizendo também, Kiko, a parceria das outras religiões, né? Sim. Por exemplo, nós temos a parceria com as igrejas evangélicas, tivemos um encontro ecumênico, acho que quase cinquenta pastores, bispas, pastoras das igrejas evangélicas na Santa Casa, até o pastor Luiz Santo Estava, também desenvolve um trabalho dentro do hospital de humanização, a Casa André Luiz, que é espírita e que faz também uma parceria com o hospital de solidariedade e tantas outras entidades, né? Porque a saúde não tem nem partido, nem religião e nem classe social, saúde tá acima de tudo, né? Parabéns, viu, padre Flávio, pelo aquilo que o senhor faz, ninguém, ninguém faz nada sozinho, mas o senhor tem uma capacidade de agregar pessoas, agregar a sociedade, agregar os políticos, isso é uma missão divina, então que o senhor continue tendo toda a a benção de todos nós, que Deus lhe abençoe nesse trabalho, viu? Muito obrigado pela seu, pelo seu tempo. Um bom dia, padre Flávio. Um bom dia pra você toda a equipe. Tchau, tchau. Obrigado. Falamos com o padre Flávio, presidente da Irmandade da Santa Casa de Sorocaba, do Hospital da Divina Misericórdia, e agora vamos para um rápido café excélcio e voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Misericórdia do Hospital